Orem a Deus e Ele os ouvirá. Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Dizem que Ele realiza milagres. Todos realizam. Grandes multidões os seguem. Você é o filho de Deus? Eu sou blasfêmia. É verdade que és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Paixão de Cristo. De 28 de março a 4 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco.